Olá, aqui é a Luana do Market Minds. No vídeo de hoje a gente vai falar do assunto mais comentado aí nos últimos dias nas Olimpíadas e que tem tudo a ver com você ser trader. Qual é o assunto? O assunto é a desistência da ginasta Simone Biles de concorrer às medalhas, de competir. Simone justificou a sua ação aí de não competir mais nas Olimpíadas de Tóquio para preservar a sua saúde mental. E aí vem a grande questão, você preserva a sua saúde mental? Você concorda com essa atitude que ela tomou ou não? Você acha que isso foi fácil ou foi algo muito difícil para ela tomar essa decisão? Escreve aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse fato. A ginasta alega que ela estava se sentindo muito pressionada, que ela estava se sentindo muito segura, que era como se ela tivesse o peso do mundo nas costas dela. E ela foi aí amplamente criticada nas redes sociais por muitas pessoas, mas também teve o outro lado, né? Teve muita gente nas redes sociais dando apoio, incentivando, falando que ela estava certa de tomar essa atitude. Eu não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado no caso. Somente ela, somente a Simone pode saber o que é melhor para ela. A grande questão é a gente entender o que isso tem a ver com você como trader. Antes disso, deixa eu te falar um pouquinho mais, caso você não saiba, da história da Simone. Ela vem de uma família muito humilde, de uma família pobre. Ela que enfrentou muitas dificuldades na vida, que passou fome, passou muito perrengue. Ela que inclusive foi abusada pelo treinador quando ela era criança. Ela que já concorreu à medalha enquanto que ela estava doente, estava passando mal, com crise renal. Ela acumula em torno de 25 medalhas, sendo dessas, 6 em jogos olímpicos. Ela é uma das maiores medalhistas, uma das maiores ginastas da história. Ou seja, alguém que tem uma ampla história de vitórias e com certeza de superação. E neste momento, no meio da Olimpíada, ela decide não mais competir. O que será que leva um atleta de tão alto nível, do nível dela, chegar nesse ponto de dizer eu não aguento mais, não dá pra mim, eu não posso mais competir? Como ela bem disse, para preservar a minha saúde mental, eu não vou mais competir. O que ela fez, na minha visão, foi um ato de verdadeira coragem e autoconhecimento. Foi um ato de respeitar a si mesma, de se colocar em primeiro lugar, de colocar a sua saúde mental e também física, porque as duas coisas estão relacionadas em primeiro lugar. E agora que vem a grande questão do que isso tem a ver com você como trader. A pergunta que eu te faço agora é, quantas e quantas vezes você, mesmo estando mal, mesmo estando com a cabeça cheia, cheia de problemas, ou então depois de uma grande perda financeira, estando com a cabeça aí toda conturbada, um monte de pensamentos negativos, se sentindo muito mal, estando num estado emocional completamente alterado, mesmo assim você foi para o mercado operar? Quantas e quantas vezes você não respeitou, não colocou a sua saúde mental em primeiro lugar e foi para a frente da tela operar? Quantas e quantas vezes você mesmo, não estando bem mentalmente, arriscou o seu financeiro, arriscou-se, arriscou a sua pele, digamos assim, na tentativa de ganhar, de lucrar? Quantas e quantas vezes você se prejudica por não respeitar a si mesmo, por não ouvir o que o seu corpo fala e o que a sua mente diz para você? Simone Bales abriu mão de disputar as medalhas, talvez em prol de algo que para ela é muito mais importante, que é muito maior, que é a sua própria saúde. Talvez ela esteja abrindo mão de algo neste momento para ter condições físicas e principalmente mentais de concorrer a outras medalhas depois e talvez ter uma chance maior de ganhar, ou então de construir outras coisas na vida dela, seja como ginasta ou seja em outra área da vida. A lição que fica e que eu quero que você aprenda é conhecer a si mesmo. Aprender a conhecer a si mesmo para que você saiba quando você precisa dizer basta, chega, chega dessa situação, porque se eu continuar nessa situação isso vai me consumir, porque se eu continuar nessa situação vai ser pior para mim e talvez pior até para os outros. Isso eu estou falando no âmbito desde geral da sua vida, aquelas situações que você precisa dizer um basta porque elas te prejudicam mentalmente, porque elas interferem a sua saúde mental. Saúde mental é tudo aquilo que interfere a sua capacidade de se expressar no mundo, a sua capacidade de reagir às diferentes situações, os seus relacionamentos, a sua forma de pensar, de sentir, de agir, tudo isso envolve a sua saúde mental. E muitas vezes você precisa dar um basta. E às vezes é um basta no dia, um basta do tipo, hoje eu não vou operar, por quê? Porque eu não estou bem. Então dê esse basta, aceite isso. Muitas vezes você fica só focado no resultado final, na possibilidade que você tem de ganhar, mas você não pensa no alto custo energético, ou no custo para a saúde mental que naquele dia tem para você operar. Então pare um pouco e pense, quais são as coisas, como você tem lidado com a sua saúde mental no trading? Aprenda a respeitar a si mesmo, a respeitar os seus limites. Muitas vezes quando você diz, chega para uma situação, quando você diz basta, quando você diz, hoje eu não vou operar, você não está fugindo da situação, você não está tendo covarde, muito pelo contrário, você está tendo um grande ato de coragem, coragem consigo mesmo, um grande ato de respeito, de respeito de você para com você mesmo. Aprenda a se ouvir, aprenda a respeitar os seus limites, e saiba a hora de parar, seja no dia, seja de não operar no dia, ou então seja de parar com uma situação que está afetando, ou que pode vir a afetar a sua saúde mental. A sua saúde mental precisa estar em primeiro lugar, porque se você não tiver saúde mental, você não consegue executar nada, você não vai prosperar, você não vai ter os resultados que você deseja. Essa é a lição verdadeira, essa é a lição que eu quero que fique para você de toda essa história, que tem sim muito a ver com você como trader. Lembre-se de deixar aqui qual é o seu comentário, a sua visão a respeito dessa situação que eu quero muito ouvir de você. Aproveita agora, se inscreva, ative as notificações, e eu vejo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí